É meus amigos, há quanto tempo que eu não trago esse vídeo pra vocês? Há quanto tempo que eu não entro nesse jogo? E bom, hoje como vocês podem ver, eu estou aqui no Blocks Fruits e muita gente vem me questionando e fazendo alguns comentários perguntando o porquê e qual o motivo que eu não trago mais Blocks Fruits. Se o Blocks Fruits acabou, o que realmente aconteceu com o Blocks Fruits? Vamos lá! Todo mundo sabe que eu jogo Blocks Fruits há mais de dois anos, né? A gente começou o canal há mais de dois anos, onde a gente começou a trazer vídeos todos os dias aqui de Blocks Fruits. Só que antes disso, a gente ainda também tinha feito outras coisas, como ter começado com jogos, com outros tipos de jogos. Onde eu tinha começado com All-Star Tower Defense, outro jogo de Tower Defense, né? Igual a gente estava trazendo de Anime Adventures. E depois de um tempo, muitos de vocês falaram pra que eu jogasse, né? O nosso querido e digníssimo Blocks Fruits. Meu primeiro vídeo de Blocks Fruits veio ao ar dia 25 de março de 2021. Ou seja, já fazia mais de dois anos que eu trouxe meu primeiro vídeo de Blocks Fruits. Eu comecei a jogar atualmente na Update 13. E eu não manjava muito dessas questões de Update. Ou era na Update 14, não lembra ao certo. Se entrou a 13, depois entrou a 14, enfim. Mas eu lembro que é certeza a 14. Eu não manjava muito, não conhecia nada sobre o One Piece, não conhecia nada principalmente sobre o Blocks Fruits. E desde então, vocês vieram acompanhando a minha jornada dentro do Blocks Fruits. Só que, como todo mundo sabe, o Blocks Fruits tem um limite. E a gente que é criador de conteúdo, depõe de muito que a gente consiga ultrapassar esse limite. E eu confesso que algumas coisas me deixaram um pouco chateado perante ao Blocks Fruits. Primeiro que, às vezes, a gente não consegue trazer vários conteúdos para vocês, porque, como ele é um jogo muito limitado, isso eu vou explicar para vocês, fica difícil a gente trazer alguns tipos de conteúdo para vocês. A gente não tem muita liberdade para poder criar algo. Por exemplo, no caso do Minecraft, a gente tem vários modos que a gente pode adicionar, várias regras, várias coisas, várias temáticas que a gente pode fazer. E até mesmo a gente pode alterar algumas coisas do jogo, seja com comandos, com game mod, com alguma coisa que a gente precise para, por exemplo, fazer um minigame, para, por exemplo, fazer alguma coisa. Aqui, no caso do Blocks Fruits, nós não podemos fazer nada. Nenhum posicionamento diferente para poder tirar uma thumbnail. E, bom, já faz um tempo que o Blocks Fruits está parado. Desde o dia dos... É namorado? Eu acho que é o dia dos namorados nos Estados Unidos, ou é o de Páscoa. Eu acho que é o de Páscoa. Desde a Páscoa, ou seja, desde 9 de abril, mais ou menos, né? Em abril, caramba, mano. O jogo não tem nenhuma atualização. Sendo que abril foi uma atualização aí dos ovos de Páscoa, que a gente teve as frutas. Nada de tão grandioso. E desde então a gente não teve mais nenhuma atualização. Isso, para a gente que grava conteúdo, é péssimo. Até porque eu até vi alguns vídeos, alguns comentários, alguns tweets de algumas pessoas, falando que o Blocks Fruits, infelizmente, está morrendo. Porque, basicamente, está muito suportável tirar PVP. E isso é fato. Eu que acompanho os números que entram no Blocks Fruits, antes a gente vinha, tipo, 500, 600 mil pessoas jogando. E eu já teve dia de ver 289 mil pessoas jogando Blocks Fruits. Ou seja, o jogo, conforme o tempo foi passando, ele, infelizmente, está morrendo. E, se não tiver uma atualização, algo grandioso, né, vai acontecer. Mas aí a gente começa a entrar nas grandes linhas. Lembra que eu falei para vocês que eu estava, basicamente, falando que eu estava chateado com uma situação no Blocks Fruits? Então, teve um tempo em que o Hip Indra, ele falou que cederia alguns desejos a alguns youtubers. E, basicamente, teve algumas pessoas que mandaram mensagem para ele e foi respondido. E teve outras pessoas, como eu, que não foram respondidas. E isso é uma coisa muito triste, porque a gente que se dedica ao jogo, eu estou há mais de dois anos, a gente se sente, tipo assim, fragilizado por algumas coisas, sendo que, mano, tipo, por que uma pessoa teria uma vantagem? Beleza. Se eles colocassem algum critério, alguma coisa, seria diferente, porque, às vezes, não dá para sair distribuindo para todo mundo. Mas, ah, João, você só deve ter mandado uma mensagem. Não, gente, eu mandei mais de dez mensagens para o Hip Indra. Não consegui que ele me respondesse nenhuma. Assim, espero que no futuro eles consertem isso. Mas, eu, eu, fico triste, né? Porque eu quero trazer um conteúdo para vocês diferente, eu quero fazer alguma coisa e, simplesmente, fico de mãos atadas perante isso. Bom, foi até por isso que eu acabei tirando esse tempo, até porque não tinha muito mais coisa para fazer com o Blocks Fruits. Eu já estava saturado, eu já estava gravando, tipo, obrigado. Eu não queria mais fazer as coisas. Eu não sentia mais vontade em fazer as coisas. Eu, simplesmente, não queria mais jogar Blocks Fruits. E, recentemente, essa vontade voltou. Eu não entrei na minha conta, não fiz nada, não joguei e segurei essa vontade para poder trazer esse vídeo para vocês. Porque, sim, eu quero voltar a gravar o Blocks Fruits novamente. E, provavelmente, eu irei fazer isso. De uma forma um pouco mais tranquila, de uma forma um pouco mais calma, do jeitinho o João sempre de ser. Mas, nós, finalmente, iremos voltar com o Blocks Fruits, né? Mas, assim, uma coisa que é triste é, ao mesmo tempo que eu estou voltando, eu fico sabendo que o Blocks Fruits está morrendo. Isso vem ao fato de que todo mundo sabe que o Blocks Fruits, pelo fato, eu acho, de ter essa limitação, ele está sofrendo um dos maiores reworks. Eles, basicamente, estão fazendo o Blocks Fruits 2, onde o jogo vai mudar completamente. E, com certeza, isso está tomando muito tempo. Bom, o que não é novidade é que o Blocks Fruits, ele foi o jogo mais hypado aqui do Roblox, onde ele, basicamente, deve ter, tipo, faturado horrores. E isso encheu muito o bolso dos donos, proprietários, administradores, enfim, quem realmente vai a grana que é gasta aqui dentro do Blocks Fruits. Isso, querendo ou não, mano, deve ter dado um hype aí nos caras, mas a gente não sabe como é que está a atual situação. Até porque eles não postam mais nada, eles não estão vazando mais nada. Inclusive, eu quero dar até uma olhada sobre isso, né? Mas, pelo que eu vi aí, não teve muita coisa. Eu vou fazer as minhas investigações e um pouco mais a fundo para ver se não teve algum vazamento, alguma outra coisa, uma sneak peek, qualquer coisa. Então, eu simplesmente não sei se tem, né? Se tiver, até vocês podem comentar aí que isso iria me ajudar muito. Mas, né? Basicamente, eles estão, né? Fazendo o novo Blocks Fruits. Isso demanda tempo, mano. Porque se eles tiver que refazer tudo, nossa, conflito, é coisa. E isso tem um lado ruim e um lado bom. O lado ruim é que vai diminuir os players que estão jogando agora, né? Tipo, vai dar uma cansada no povo. O lado bom é que quando voltar, pode ser que esteja melhor, né? Isso se eles não errarem em muitas coisas e acabarem deixando a comunidade triste. Obviamente que vai ter muita coisa que vai mudar e isso vai dividir opiniões porque tem muita gente que vai achar que mudou para melhor, muita gente que vai achar que mudou para pior. Enfim, isso daí já estoura lá mais para frente. Mas o fato é que pode ser, né? Que o Blocks Fruits dê uma caída por enquanto agora. Bom, de qualquer maneira, eu, assim, sinceramente, eu estava até com vontade de rejogar, criar uma conta do zero e fazer tudo de novo e isso fazer meio que com vocês. Eu não sei se vocês topariam querer ver tudo de novo para que a gente tenha essa nostalgia de reaprender, de refazer tudo, fazer de uma maneira diferente. E, cara, eu acho que isso, obviamente, seria muito legal. Principalmente aí, talvez, deixar o servidor aberto. Não sei. São algumas ideias. Mas, gente, é isso. Eu, basicamente, estou de volta no Blocks Fruits. queria avisar vocês e espero que vocês, né, ficam felizes porque tinha muita gente que estava me pedindo Blocks Fruits. Então, é isso. Eu queria anunciar para vocês e vamos que vamos porque, mano, agora os jogos começam.